Olá queridas, meu nome é Suelen, eu sou a nova integrante do grupo e estou aqui para apresentar para vocês a nossa coleção até porque o que seria da Patrícia com esse cabelo? Ele combina muito comigo, vocês não tem noção, né? Esses cachos é tudo, gente, olha isso! Olha o caimento, olha o caimento dessa peruca olha a cor dela, olha o espetáculo de cor que tem esse cabelo ela é tudo, ela é tudo olha, vou mostrar para vocês aqui atrás olha como é que é o balanço dela olha é um espetáculo, sem palavras para ela é uma peruca que você pode usar em qualquer ocasião você pode botar ela para ir para um casamento você pode botar ela para ir para uma balada você pode botar ela para ir para o shopping que você vai estar arrasando você vai estar um espetáculo com ela ela é tudo, ela é uma full lace para usar colada, sendo que ela não está colada por isso que ela está assim mas assim, ela é um espetáculo, gente os cachos dela é um cacho que você não vai encontrar em lugar nenhum você não vai encontrar esses cachos em lugar nenhum porque ela é um luxo você passa a mão, você sente o balanço você sabe, é aquela coisa bem pesada não é uma coisa assim leve que as pessoas vão olhar e vão dizer aquele cabelo não é dela esse cabelo é seu, você vai ficar poderosa com ele obrigada por assistirem o vídeo espero que tenham gostado esse é o primeiro de muitos que virão para vocês Teixeira com a palestra